Atenção pra essa cena, é acidente, ó. Imagem de uma câmera de segurança registrou a batida, olha lá, ó. Lá no canto superior do vídeo, volta a imagem, volta a imagem, olha o que acontece com esse veículo, ó. Motorista morre depois de bater o carro em uma árvore no bairro Russo, aqui na cidade de Uberlândia. Carolina Barros tem os detalhes, Carol. Olha só, Rafa, esse acidente foi na madrugada de hoje, no bairro Presidente Russo, viu a região norte, aqui da cidade de Uberlândia. O motorista, de acordo com o corpo de bombeiros, tinha 34 anos. Ele seguia pela avenida Morum Bernardino, quando teria perdido o controle da direção por motivo ignorado. Acabou subindo com o veículo no canteiro central dessa avenida e colidiu violentamente contra uma árvore. O corpo de bombeiros acionado chegou ao local, mas não teve o que fazer, infelizmente. Esse homem já não tinha mais sinais vitais, ele morreu ali mesmo, no local. Agora, o impacto foi tão forte, Rafa, que a parte do motor, do lado do motorista, chegou a amassar. Imagine só a violência desse impacto. E ainda com tudo isso, o veículo começou a pegar fogo. Foi preciso que pessoas que estavam passando por ali, motoristas, enfim, utilizassem o extintor de incêndio para conter esse fogo que começou no veículo. Conseguiram conter antes mesmo da chegada dos bombeiros. E a expectativa era que se conseguisse tirar essa vítima de lá, ainda com vida. Mas o corpo de bombeiros e também os militares da USA, que estavam no local, médicos e enfermeiros, constataram a morte dele ali mesmo. E com o impacto dessa batida, então, como eu disse, foi tão violenta que chegou a amassar a parte da frente do carro, ali onde fica o motor, o próprio motor chegou a amassar com esse impacto contra a árvore. Um guincho foi chamado lá no local para fazer a remoção do veículo. Não houve interdição de trânsito, até porque o veículo subiu no canteiro central e colidindo, então, com essa árvore. Não foi possível identificar as causas desse acidente, né? Por que o motorista teria perdido o controle da direção, se ele passou mal, se houve alguma falha mecânica. Tudo isso somente uma perícia poderá dizer com relação ao carro. Mas, infelizmente, esse homem de 34 anos não resistiu a esse grave acidente, Rafa. Mais uma morte no trânsito nesse fim de semana aqui na nossa região, né? Mais uma. Foram muitas, infelizmente. Obrigado, Carol. Força para a família, para os amigos desse motorista que, infelizmente, perdeu a vida.